A gente vai! Olha aí, olha aí! Na minha região da praia! Para a gente vai ficar no lugar! Estou com o que está na sala do Nassem! Inês de mim mais... ...eiro que o cara... ...a gente vai te dar a minha... ...eí se corte! Agora é que aparece a palavra da Vigilância... ...tá bem na mesa! Me pula! A quando! Um lugar! Estou em paz! Fala! Estou em paz! Estou em paz! Estou em paz! Boa, 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 boa! É isso aí, damos um futebol, vamos assim, tudo bem? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 3, 4, 3... 0, 3, 9, 8... 1, 2, 1, 2, 1... E, 2, 1, 2, 1... Escogembi, que oываем... A gente vai fazer o ovo que é diferente. Há... Vamos lá... E a gente vai fazer o outro posto... 3... E a gente vai fazer o primeiro... A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos. Obrigado. 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 Obrigado.